Como é que é? Assim! Banda aos Fabulosos Vamos mexer! O borde chegou! Vamos arredar! Junto com as suas musas o bicho vai pegar! O borde chegou! E vamos arredar! Junto com as suas musas o bicho vai pegar! São os atentados curtidos o dia inteiro Fazendo muita onda nas baladas de outeiro São os atentados curtidos o dia inteiro Fazendo muita onda nas baladas de outeiro Arreda! 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 A moleque que é curte só não acerta! Arreda! 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 A moleque que é curte só não acerta! Temos dinheiro! Whisky e gelada! Até a nossa roupa é toda desguiada! Temos dinheiro! Whisky e gelada! Até a nossa roupa é toda desguiada! Alô DJ Daniel! Daniel Produções A moral é curta! DJ Unix! O DJ que faz a diferença! Manda os fabulosos! Vão mexer O bonde chegou, vamo arredar Junto com as suas musas o bicho vai pegar O bonde chegou e vamo arredar Junto com as suas musas o bicho vai pegar São os atentados curtindo o dia inteiro Fazendo muita onda nas baladas de outeiro São os atentados curtindo o dia inteiro Fazendo muita onda nas baladas de outeiro Arreda, arreda, arreda Moleque que é curtição na certa Arreda, arreda, arreda Moleque que é curtição na certa Temos dinheiro, uísque e gelada Até a nossa roupa é toda desguiada Temos dinheiro, uísque e gelada Até a nossa roupa é toda desguiada